Hoje eu vou te ensinar como identificar se uma orquídea é verdadeira ou falsa. Com uma técnica simples, um mecanismo simples, um macete simples, você consegue tirar essa dúvida e saber exatamente se aquela planta é real ou não. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe aqui do site maisorquídeas.com.br e o vídeo de hoje é o seguinte, eu trouxe para vocês 10 variedades de orquídeas muito coloridas e por que eu toquei nesse assunto do começo do vídeo? Porque hoje, principalmente com a inteligência artificial, tem muita foto falsa de orquídea rodando na internet. Então hoje eu vou apresentar algumas que são realmente muito coloridas e vamos falar no decorrer do vídeo como é que você faz para não cair nesse tipo de golpe que está muito frequente na internet. Antes de mais nada eu queria te fazer um convite. O primeiro link que está aqui na descrição do vídeo é o link do nosso grupo de promoções no WhatsApp. Você clica nele, pausa o vídeo rapidinho, clica, vai lá para o WhatsApp, entra no grupo, depois você volta aqui para bater papo comigo. Sai promoção incrível todo dia. Chegou um carro lotado de orquídea nova e a gente vai colocar em primeira mão para o pessoal do grupo. Então você tem que estar lá para não perder nada. E isso que eu estou mostrando hoje é só a primeira parte. Tem mais duas partes com muita coisa linda. Então vai lá para o grupo e vem aqui depois para a gente continuar batendo papo. Bom, sem mais enrolação vamos falar hoje de catileias adultas, lindas e maravilhosas. Eu vou passar para vocês um panorama dessas plantas. Vou deixar a foto da floração aí na tela. Lembrando que elas todas estão à venda e você pode comprar diretamente nos links que estão aqui na descrição do vídeo ou se preferir no WhatsApp que eu vou deixar marcado aí na tela. A gente vai começar falando dessa coisa linda aqui, que é a Cloempis stars. Olha que coisa linda, gente. Pelo vegetal a gente já vê que ela é uma híbrida de braçávola, né? O vegetal é muito parecido com a braçávola. Veio assim, tolceirinha, encorpadinha, linda demais, tá? Olha só, por ser híbrida de braçávola ela aprecia um cultivo um pouco mais seco com mais luminosidade, tá bom? Não deixa tomar sol direto, mas é natural das que são mais próximas de braçávola preferir um cultivo mais sequinho com mais luminosidade. Inclusive você pode até, se quiser, colocar ela para cultivo na madeira direto ou no cachepô. Linda demais. Bom, agora a gente vai começar a falar das bem coloridas e é nesse ponto que eu vou te ensinar um segredinho. Como tem muita foto rodando na internet de coisas assim muito, muito estranhas, muito coloridas, o segredo é você perguntar qual é a identificação da planta, certo? Você sabendo a identificação da planta, você consegue pesquisar na internet, se você estiver vendo essa foto num local que você não é acostumado, não conhece, não é acostumado a fazer compras. Então sempre faça isso. Pergunta qual é a ID, qual é a identificação e com essa identificação na mão, você pode conversar em grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, por exemplo, ou mesmo com seus amigos com orquidários em geral, com lojas de orquídeas, para poder verificar se aquilo é realmente do que está se tratando ali aquele anúncio, tá gente? Isso é muito importante e isso vai ajudar com que você não caia nesse tipo de golpe. Aliás, se você não tem nenhum grupo de apoio para poder te ajudar a cultivar as orquídeas e tal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso link do grupo de cultivo. Nós temos um grupo com quase 600 pessoas, muita gente fina no grupo que pode te ajudar a tirar dúvidas, como essa, por exemplo, assim como dúvidas de cultivo, pragas e doenças, adubação, rega e tudo o que você precisar, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, agora se você não encontrar, você escreve nos comentários, quero entrar no grupo de cultivo ou no de promoções que eu coloquei lá no começo do vídeo e eu mando o link para você simplesmente clicar e já entrar. Agora que a gente já conversou sobre uma forma de você verificar se aqueles anúncios realmente são reais, aquelas plantas absurdas que estão rodando na internet agora com a inteligência artificial ficando popular, vamos continuar que eu tenho algumas aqui que são muito coloridas. A gente vai falar aqui da ND2, letra N, letra D e número 2. Olha que coisinha linda, gente, bem encorpadinha. Esse nome ND2 a gente colocou pra abreviar lá no site porque o nome dela é muito longo, o nome dela real é Nacornishines Redelite 2, então vai estar na descrição do anúncio. A floração dela é fantástica, ela gosta de um cultivo mais sequinho, mas não pode faltar água por completo, você vai sentir, colocou a mão no substrato, sentiu que tá seco, tá na hora de molhar, certo gente? E bastante luminosidade, porém sem pegar sol direto nas horas mais quentes do dia. Floração linda demais, isso aqui é novidade no catálogo. Na sequência a gente vai falar de uma planta lindíssima que nós já tivemos no catálogo e chegou um novo lote agora. Essa daqui é a Memoriam Anabalmores. Gente, vamos analisar a floração dela que tá aí na tela. Planta de flor grande, ela é perfumada, ela é semi-alba, ou seja, ela é branca com o ladelo roxo e ela é flameada. Tá vendo esses risquinhos que ela tem nas pétalas? Isso é o flameado que ela tem. Gente, veio bem encorpadinha e os exemplares já estão começando a brotar pra vir a floração. Também é planta de cultivo fácil, ela gosta de um cultivo sequinho. Sequinho, então secou, molha, pode molhar bastante, mas espera ela secar por completo pra você poder fazer a rega. E bastante luminosidade sem pegar sol direto, só alegria. Gente, já pra vir floração, ótima opção pra vocês, veio com preço bem interessante. Essa próxima aqui é uma bem conhecida também, vira e mexe ela dá as caras por aqui e veio um lote promocional de um fornecedor novo. Essa daqui é a Amazing Thailand. Lembra lá no começo do vídeo que eu comentei com vocês que algumas são bem coloridas, que parecem até feitas aí pelo computador, né, com inteligência artificial? Essa é uma delas. Muito colorida, a flor dela é grande e ela é perfumada. Também tá vindo brotação já pra vir a floração. Gente, isso aqui é lindo demais quando tá em floração. Cultivo super fácil, assim como as demais do vídeo de hoje. Esperou secar por completo, pode molhar tranquilo e só alegria. Gente, item de coleção que veio com um preço super interessante. A gente vai falar agora de uma planta que tem uma floração super diferente. Vou deixar a foto aí na tela pra vocês. Essa daqui é uma BLC Nord Green Norte. Olha que legal, gente. Planta sensacional. Alguns exemplares com duas frentes. O que significa isso, gente? Olha só que legal. Tem duas brotações, ó. Tem uma aqui e tem uma mais pra cá. Com um cultivo adequado, essas duas brotações vão crescer e vir floração. Então, a planta floresce toda vez que tem um broto novo. Quando ela tem duas frentes, significa que ela tá brotando por dois lugares ao mesmo tempo. Ou seja, altíssima chance de você colocar o cultivo adequado nessa planta e ela vir duas florações simultâneas. E quanto maior ela tiver, mais frentes, mais florações, gente. Hoje os exemplares vieram bem encorpadinhos, bem legais. E é uma planta também perfumada e de flor grande. Esses itens de hoje estão sensacionais. São plantas importadas. Então, são plantas que são difíceis de encontrar a grande maioria delas. Então, tá aí Nord Green Norte entrando aí no catálogo também, tá? O link dela tá aqui embaixo. A gente vai continuar aqui com mais uma importadinha que também é muito colorida. Essa daqui é a Shonton Fancy. Essa Shonton Fancy, gente, ela é uma planta que ela é de porte mais baixo. Mas notem, alguns exemplares já tem espata vindo aí, ó. Linda demais, gente. Olha a floração dela, que espetáculo. Também plantas já adultas, prontas pra florescer. Mesmo cultivo, gosta de um cultivo sequinho. Bastante luminosidade. E essa daqui você pode facilmente colocar em cachepô. Porque ela não é uma planta de porte muito alto. Plantas de porte alto, geralmente você vai precisar de um cachepô grandão. Então, aqui você pode botar num cachepô mais modesto, que ela fica muito legal. Mais uma entrando aí no catálogo. Essa daqui é mais uma daquelas que é tão colorida que não parece real. Essa daqui é a Nacorni Charisy Delight Yen. Linda demais, gente. E lembra que eu tinha comentado em outros vídeos que quando ela brota, ela tem chance de florescer. Então, uma planta com duas brotações, ou seja, duas frentes, ela tem chance de ver duas florações ao mesmo tempo. Ela tem essa frente aqui e tem uma menorzinha do lado de cá, ó. Então, tá aí. Alguns exemplares desse lote estão com duas frentes. Dá pra dividir, dá pra esperar a floração. Linda demais, gente. Além dessa coloração incrível que ela tem, é uma planta de cultivo fácil e tem um perfume bem legal. Flor grande, gente. Mais uma das importadinhas que chegaram aí no catálogo. Essa daqui é pra quem gosta de orquídea com uma coloração bem forte. Essa daqui é a Nacorni Charisy Red. Vou deixar a foto da floração dela aí. Gente, essas plantas vieram bem encorpadas, bem saudáveis. E, ó, eu queria ressaltar uma questão pra vocês. Olha isso aqui, gente. Essa planta, ela tá com uma frente aqui, ó. Uma brotação pra ver floração aqui. Tem uma outra aqui do ladinho, ó. Uma do ladinho da outra. Só que aqui do lado de cá tem mais uma, ó. Mais alta, ó. Ou seja, esse exemplar que tá na minha mão, por exemplo, tem chance de vir três florações ao mesmo tempo quando esses brotos crescerem. Gente, dessa planta aqui em questão, alguns exemplares vieram bem grandões. Então, se você quiser garantir uma assim, tem que correr lá pro site pra fazer o seu pedido. O site funciona 24 horas por dia. E a gente vai separando os maiores exemplares pra quem for reservando primeiro, gente. Linda demais. Flor grande e perfumada. Na sequência, nós temos essa daqui que é a Bangkok Sunlight. Gente, olha que vegetal mais lindo. É uma planta de porte médio. Ela não vai ficar grandona. A floração dela é essa que eu deixei aí na tela. E essa Bangkok Sunlight, gente, assim como outras do lote que chegou agora, também estão pra florescer já. Ó, queria mostrar pra vocês, ó. Tem uma brotação aqui, ó. Que já tá formando espata, ó. Bem aqui na minha mão. Tá vendo? E tem outra aqui do lado de cá, ó. Só que essa tá mais escondidinha. Não sei se eu consigo mostrar. Aqui também é um broto novo. Que também tá vindo espata. Ou seja, primavera, verão, época de floração de híbridas de catiléia. A grande maioria floresce nessa época. Então, tá aí uma ótima oportunidade. Quando a floração tá mais atrasada, como essa daqui. Ou seja, ainda não tá bem desenvolvida. Os botões ainda não cresceram. A chance dela suportar o transporte e manter a floração aumenta. Quando a floração já tá com os botões pra abrir, ela tem chance de abortar a floração no transporte. Linda demais. Ótima escolha também pra sua coleção. Pra gente fechar esse lote com essas orquídeas lindas, nós vamos começar aqui, que é uma BLC Canhaminhana. Nome diferente, né? Planta de porte grande. Também estão vindo brotações. Esse exemplar que tá na minha mão. Uma brotação pra cá e uma outra pra cá. Ou seja, chance de duas florações. Essa daqui também é novidade no catálogo. E possivelmente não vai vir mais, porque tá esgotando lá no produtor. A flor dela é essa que tá aí na tela. Plantinha diferenciada. Agora, se você quiser aproveitar uma promoção fantástica de orquídeas catiléia, nós temos esse lote que tá aqui atrás. Esse é um lote sem identificação. É um lote onde tem vários cruzamentos diferentes. Plantas encorpadas e prontas pra florescer. Vamos ver a qualidade dessas plantas. E no decorrer do vídeo eu vou explicando pra vocês do que que se trata esse material. Esse lote dessas orquídeas sem identificação é pra quem é exigente em relação à qualidade no cultivo e tá esperando florações surpresa. Porque aqui tem híbridos diversos de ametistoglossa, de chileriana, de intermédia. Então tem um monte de híbrido diferente aqui. Plantas sensacionais. O legal é que são plantas prontas pra florescer. Estão com um cultivo assim impecável. E mesmo estando sem identificação, no kit com 10 eu consigo mandar 10 variedades totalmente diferentes pra vocês. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui no nosso site tem a opção de unitário, kit com 5 ou kit com 10. A qualidade das plantas é o mesmo. O que vai diferir na realidade é a quantidade mesmo. Então no kit com 5 a gente vai vir aqui nesse lote escolher 5 folhagens diferentes. No kit com 10, 10 folhagens diferentes. E assim a gente vai mandando bem variadinho pra vocês. Gente, lá no nosso grupo de cultivo, praticamente toda semana o pessoal bota foto de plantas que floresceram desse lote. Cada floração, uma mais linda que a outra. Aliás, se algum de vocês estiver vendo aí e quiser comentar aqui embaixo, fica à vontade. Porque eu vou falar pra vocês, gente. Isso aqui é diferenciado. Então tá aí. Cultivo muito bom. E lá no site você tem a opção de comprar ela com vaso ou raiz nua. Esse kit nós temos também no Mercado Livre. Kit com 5 e kit com 10. Vou deixar o link aqui embaixo também. Pra quem mora mais longe daqui de São Paulo, o Mercado Livre pode ser uma boa opção por conta da transportadora deles que é mais rápido pra fazer entregas de longa distância. Sem falar no frete, que pode ser até grátis dependendo da sua pontuação lá no site. Aproveita, gente. Os links vão estar aqui embaixo e vale a pena demais. Esse produtor aqui, nesse lote especificamente, é o melhor produtor que nós temos em relação a preço e qualidade. Gente, não tem como você comprar um lote desse daqui e não ficar satisfeito com a qualidade das plantas e depois nem com as florações. porque sai cada floração aqui. Sai alba, sai semi-alba, sai pinta algada, dinicolor, sai flâmia, sai muita coisa legal. Então, um lote realmente pra quem é exigente. Vou pausar o vídeo rapidinho e vou mostrar em detalhes as caixas na visão de cima pra você ver a qualidade dessas plantas incríveis. Orquídeas é o amor a florar Em momentos de tristeza Quando tudo está cinza Olho para minhas orquídeas Sinto a vida que brilha Elas são o bálsamo Para a alma cura Na magia das flores Encontro forças pra lutar Elas trazem luz aos meus dias Um encanto sem igual Com suas pétalas suaves Me levam ao astral A magia das orquídeas No meu jardim a brilhar Cada flor o encanto Que me faz sonhar Na simplicidade da beleza Encontro o meu lugar Cultivar orquídeas É o amor a florar Cada flor é um milagre Um presente divinal Viu aí gente? Falei que era coisa linda esse lote Não perde tempo Os links estão aqui embaixo Se você não encontrar Escreve nos comentários Ou se preferir Manda mensagem no WhatsApp Que eu deixei aparecendo aí Várias vezes durante o vídeo Queria agradecer o carinho de todos vocês Forte abraço E até mais Com as flores ao meu lado Sinto o seu calor Na beleza do jardim Vou sempre celebrar A magia das orquídeas É onde vou morar Tchau Tchau Tchau